O Abala Brasil Casas Bahia tá em todas as lojas E tá uma loucura de barato Você ainda não aproveitou? Gente, não faz isso com o seu bolso não Tudo mais barato, sem juros e sem entrada Abala com os menores preços Abala na loja Abala no Brasil inteiro O Abala em todas as lojas do Brasil Corre e aproveite Olha só quanto presente pra sua mãe E você, claro, merece pagar mais barato Fácil na Casas Bahia e garanta amanhã o presente de Dia das Mães Por um preço muito mais baixo E sem juros O presente da sua mãe tá na Casas Bahia Pra fechar negócio agora A Casas Bahia Topa tudo Topa baixar o preço Top em 14 sem juros Topa fazer sem entrada Topa tudo Casas Bahia Corra pra loja e aproveite